O que é o Freelight? Para tentar mostrar de uma forma prática como eu tenho usado, então, o Freelight. Lembrando que nós estamos falando do Freelight, que se utiliza de um anticorpo policlonal e é esse Freelight que tem sido utilizado nos estudos clínicos com mieloma múltiplo. Então, o paciente do sexo masculino de 57 anos tinha uma queixa de fraqueza e cansaço. Nessa investigação foi identificado que o paciente tinha uma anemia com 10,9 gramas por decilitro. E na eletroforese de proteína sérica não havia componente monoclonal. Na imunofixação de proteína sérica e urinária foi encontrada, então, a cadeia leve capa. Como vocês sabem, a imunofixação, na verdade, é um exame qualitativo e não um exame quantitativo. Foi realizado o Freelight e no Freelight a razão capa e lâmida foi de 200, o normal é de 0,26 a 1,65. O mielograma nesse paciente apresentou 58% de plasmócito, albumina de 4,3 gramas por decilitro, a beta-2 microglobulina de 4 gramas por litro e a ausência de alterações ósseas e cálcio normal. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Então, nós temos aqui critérios para o diagnóstico de mieloma múltiplo, capa, e baseando-se nos valores da albumina e da beta-2 microglobulina, esse paciente tem um estagiamento pelo International Station System, um ISS2. Primeiro, gostaria de relembrar, embora já tenha sido apresentado no outro módulo, a revisão do International Myeloma Malkin Group com relação aos critérios diagnósticos de mieloma. Então, a definição de mieloma, então, são pacientes com plasmócito acima de 10% e o que foi acrescentado a partir de 2014 nesses novos critérios? Alguns valores da porcentagem de plasmócito na medula e também o Freelight. No caso desse paciente, como ele tinha já anemia, já ficava muito claro que ele tinha diagnóstico de mieloma múltiplo pela porcentagem de plasmócito que ele tinha na medula óssea, já tinha indicação realmente de tratamento por conta da anemia que esse paciente já apresentava. Mas eu quero chamar um pouquinho da atenção de vocês para lembrar que hoje, nos critérios diagnósticos de pacientes com mieloma múltiplo, mesmo que ele não tenha nenhum desses elementos definidores do mieloma, um desses marcadores pode ser indicativo do tratamento do mieloma e um deles é a razão do Freelight acima de 100. Por quê? Quero lembrar que nessa publicação ficou claro que os pacientes que tinham mieloma considerado smoldering, o que seria então um mieloma smoldering? O paciente não tem anemia, não tem lesão óssea, não tem alteração renal, mas no mieloma smoldering, com pacientes que tinham uma razão do Freelight acima de 100 ou abaixo de 100, há uma diferença no tempo de progressão da doença, acima de 100 de 15 meses e abaixo de 100 de 55 meses. E por que esse dado é extremamente importante? Esse dado é importante porque a gente sabe que os pacientes que têm um Freelight acima de 100, vejam aqui nesse trabalho, 27% dos pacientes com uma razão do Freelight acima de 100 apresentaram no segmento do paciente insuficiência renal. Então, o entendimento hoje é que a gente deve se antecipar e tratar esses pacientes para tentar evitar que tenham essas alterações renais. Então, embora no nosso caso o paciente já tivesse indicação de receber o tratamento porque ele apresentava anemia, eu gostaria de ressaltar que num Freelight acima de 100, se não tiver nenhuma outra definição, esses pacientes a gente deve considerar também para o tratamento. Considerando a idade do paciente, o performance status dos pacientes, esse paciente foi considerado então para o tratamento como um paciente elegível ao transplante. optamos por fazer a indução com quatro ciclos de uma combinação do botezomib, ciclofosfamida e dexametasona, seguido de altas doses de meufalano, que é o transplante autólogo de medula óssea. Qual foi a resposta desse paciente ao tratamento? Esse paciente obteve o que a gente chama de resposta completa stringent. Então, o que é uma resposta completa stringent, vamos relembrar? Nós sabemos que, por volta de, nos últimos 20, 30 anos, houve uma evolução também do critério de resposta. Na verdade, por quê? Porque cada vez nós conseguimos respostas mais profundas com essas novas drogas para o tratamento do mieloma múltiplo. Então, a definição de resposta pelo International Mieloma Working Group, publicado em 2011, o que a gente considera? Nós consideramos a resposta completa, baseada na imunofixação, no soro e na urina, que seriam negativos, com plasmócitos na medula abaixo de 5%, e acrescentamos, nesse momento, uma resposta completa stringent, que acrescenta o quê? Além da imunofixação no sangue e na urina negativos, a ausência dos plasmócitos na medula óssea, consideramos aqui a razão das cadeias leves livres, a relação cap-lâmbida normal das cadeias leves livres. Então, hoje, aceito, nessa classificação, nesse critério de resposta, nessa definição de resposta, a resposta completa stringent. Esse novo critério de resposta, que foi definido em 2011 pelo International Mieloma Working Group, vem sendo utilizado e já vem sendo atualizado também, como vocês podem observar, aqui no grupo europeu, já em 2013, já vem a discutir critério de resposta molecular, imunofenotípica, mas nós continuando com a consideração da resposta completa stringent, definida pela imunofixação, pelo achado de plasmóxitos na medula, por imunohistoquímica ou citometria, e aqui vocês podem ver que, sempre com a avaliação do Freelight, e a razão do Freelight, cap-lâmbida normal. Então, nós já comentamos sobre a importância do Freelight no diagnóstico, sobre a importância do Freelight como critério de resposta ao tratamento, e vamos seguir acompanhando o caso para ver como nós utilizamos o Freelight no acompanhamento do paciente. Durante o acompanhamento do paciente, foram realizados os exames a cada dois meses, hemograma, função renal, eletroforese de proteína, imunofixação de proteínas e o Freelight. E o paciente seguiu com todos esses exames normais por 28 meses. Gostaria de fazer mais um comentário aqui, que o Freelight é muito importante, mas é muito importante que o paciente faça eletroforese de proteínas também, porque com esses exames, a gente vai ter uma complementação da sua avaliação. Após 28 meses do transplante, exatamente no 28º mês do transplante, os exames dos pacientes apresentavam-se todos normais, exceto a razão K e Lâmbida, o Freelight que estava de 36, o que nos chamou a atenção. Então, o aumento do Freelight no exame pode estar indicando a recaída da doença. O que devemos fazer? Devemos fazer repetir o exame e fazer uma avaliação mais extensa com outros exames para tentar identificar se esse paciente está, vamos confirmar realmente uma recaída ou não. No 30º mês, além do Freelight estar mais alto também, ficou claro que o paciente estava tendo uma recaída, porque encontramos no hemograma uma queda da hemoglobina para 9 gramas por decilitro. Então, vejo, o que nos chamou a atenção no contexto foi o achado do Freelight, que nos alertou que esse paciente poderia estar recaindo. Então, aqui nós identificamos o aumento do Freelight, aumento da queda da hemoglobina, já sugerindo que o paciente tivesse recaído. Então, eu queria aqui mostrar para vocês, nesse exemplo, que a sensibilidade do Freelight ela é superior à eletroforese e imunofixação de proteínas. Mas, veja, isso não exclui a necessidade de estar fazendo a eletroforese de proteína desses pacientes. Outro, a avaliação é muito rápida para avaliar a resposta, porque se estamos falando do Freelight, a vida média da cadeia leve é curta. Então, com isso, a gente consegue também ter uma boa avaliação da resposta. Se eu quero iniciar um tratamento e avaliar a resposta do paciente, o Freelight nos contribui muito para essa rápida avaliação de resposta. E com relação a detectar a recidiva precoce, contribui muito, como eu mostrei no exemplo para vocês. Vocês vejam que o valor da relação CAP e Lâmbida desse paciente, ela não aumentou, ela nem chegou a aumentar como estava no início, no diagnóstico. mas acompanhando o paciente, nós vimos que aumentou e embora não tivessem valores tão altos como o início do tratamento, nem era um valor tão alto, mas não chamou atenção. Olha, presta atenção, esse paciente pode estar recaindo e foi o que contribuiu muito para alertar que esse paciente poderia estar recaído. Então, são muitas formas que, muitos exemplos de casos para o uso do Freelight, mas realmente o Freelight vem contribuindo muito, não só nos critérios diagnósticos, mas no critério de resposta e no acompanhamento dos pacientes com mieloma múltiplo. Obrigada. 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 Obrigada.